Olá amiguinhos, sejam muito bem-vindos ao canal Arte Mundo Desenho. E hoje nós vamos saber um pouco mais sobre a vida e obra do incrível Ziraldo. Ziraldo é um autor da literatura infantil brasileira e sua obra mais famosa é O Menino Maluquinho. A obra fez tanto sucesso que é lembrada até hoje como um marco na literatura brasileira. O autor também criou A Turma do Pererê, sendo um dos pioneiros dos quadrinhos brasileiros. Os personagens conquistaram rapidamente sucesso entre o público, o que permitiu que fossem publicadas 43 edições durante sua primeira série. Suas obras pessoal apresentam humor, crítica de costumes, mas também aventuras e elementos do cotidiano infantil. E vamos saber um pouco mais sobre o Ziraldo, que se chamava Ziraldo Alves Pinto, nasceu em 24 de outubro de 1932, em Caratinga, Minas Gerais. Ele era um mineiro com a alma carioca e a mente em todas as regiões do Brasil. E olha que incrível, com seis anos de idade, publicou seu primeiro desenho no jornal Folha de Minas. Ziraldo foi cartunista, chargista, pintor, escritor, dramaturgo, cartazista, caricaturista, poeta, cronista, desenhista, apresentador, humorista e jornalista. Ele era mega talentoso. O cartunista começou a ser conhecido nacionalmente, quando em 1963, passou a desenhar para o Jornal do Brasil. Apesar de formado em Direito, começou a trabalhar como diretor de arte em agências de publicidade. Fundador do jornal Opasquim, a oposição do autor à ditadura, o levou à prisão em dezembro de 1968. E o jornal fechou suas portas em 1989. Ziraldo teve sua trajetória como cartunista e jornalista, mas passou a ser conhecido em todo o país como autor infantil. Os personagens de Ziraldo viraram selos comemorativos dos Correios. E ele, pessoal, ganhou vários prêmios nacionais e internacionais. Ziraldo era reconhecido mundialmente. O autor faleceu no dia 6 de abril, na cidade do Rio de Janeiro, aos 91 anos de idade. E, atualmente, o Instituto Ziraldo é responsável pela preservação e divulgação do acervo do artista. Maravilhoso, Ziraldo, não é mesmo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e convido todos vocês para visitarem a nossa playlist artistas e personalidades brasileiros. Ok? Um abraço, divulguem nossos vídeos, compartilhem. A educação deve ser compartilhada com todos. A educação deve ser usados, ultima se aqui. Notice our